Olá, Little Divas! Tudo bem com vocês, meus amores? Como vocês já viram aí no título, hoje nós vamos falar do motivo, do porquê de eu não colocar mais alongamento de cílios. Eu já comentei com vocês algumas vezes que eu ia fazer um vídeo explicando porquê que eu não colocava mais alongamento de cílios, etc. E vocês falaram, é, tá devendo, né? Tá falando isso, mas não grava, mas não fala, não é mesmo? Então hoje, finalmente, iremos conversar sobre esse assunto que foi um assunto que eu coloquei em pauta aqui no canal, porque eu fiz, blá, blá, blá. E é o seguinte, gente, pra algumas pessoas esse vídeo pode até ficar um pouquinho chato, um pouquinho longo, porém esse vídeo é necessário. E eu estou fazendo, obviamente, porque, pra contar minha experiência, já que eu já gravei vídeos aqui, mostrei, etc. Então eu quis gravar pra, tipo assim, pra fechar esse, fechar entre aspas, né? Esse capítulo, digamos assim, tá? E aí o que que acontece? Eu demorei pra gravar esse vídeo porque eu já gravei esse vídeo e eu achei que não ficou bom, ficou muito confuso, porque até eu me confundi, gente. Então eu fiquei pensando assim, não, eu vou regravar, porque não tá bom. Eu fiz uma pesquisa ali nos meus vídeos pra eu poder criar uma linha, uma linha cronológica, uma linha do tempo, de acordo com os vídeos que eu postei aqui no canal, pra que a gente consiga ali entender e a gente consiga identificar cada fase, cada etapa, etc. Beleza? Então eu espero que vocês gostem muito desse vídeo e, na verdade, esse vídeo aí vai ficar de alerta. Aqui, meu bem, nós estamos pra compartilhar tanto as experiências boas quanto as ruins e por aí vai. Então vamos seguir? Então vamos lá, né? O primeiro vídeo que eu postei aqui no canal falando sobre o alongamento de cílios, mostrando até mesmo o procedimento, é o vídeo Vlog Feliz Dia das Mães de 2017. Eu postei no dia 15 de maio de 2017, tá? Então eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês, mas se vocês forem lá no canal, é só procurar com o nome que eu comentei que vocês vão encontrar. Essa foi a primeira vez que eu coloquei. E aí, beleza, tranquilo, saiu maravilhosa, né? Igual aqui, ó, uuuuh! Toda, como que eu posso dizer? Me sentindo, né? Sei lá, tava igual um pavão com tudo. Dá pra sair voando, na verdade. Maravilhosa. Show do milhão. Aí, o segundo vídeo que eu postei foi no dia 1º de junho de 2017, que foi quando eu comecei a gravar o Little Diva em junho. Quem lembra? E essa foi a primeira vez que eu fiz a manutenção. E eu fiz essa manutenção, nem tinha necessidade ainda de eu fazer essa manutenção. Porém, eu fiz porque eu ia ter uma apresentação de dança, então eu queria que tivessem assim, que meus cílios estivessem, minha filha, quase andando, voando, né? No caso. E aí, eu fiz a minha primeira manutenção. E aí, o terceiro vídeo que envolve, né? Que tem a ver com esse assunto foi no vlog de Volta aos Palcos, que eu postei dia 4 de junho de 2017. Então, esse vlog eu comecei a gravar no dia seguinte que eu tinha feito a manutenção. E no vlog, eu comento quando eu acordo que eu tinha acordado com os olhos inchados e tal, como se o marimbondo tivesse me pegado, né? Me picado e tal, não sei o quê. E aí, eu até cheguei a comentar sobre isso no vlog e tudo mais. Só que até então, gente... Só que pra mim, tinha sido por outras coisas, porque eu sou muito alérgica. Então, pra mim, tinha sido porque... No dia anterior, eu lembro que eu tinha sido até em relação ao meu avô. Eu tinha chorado nesse dia. Olha só. Um dia antes da apresentação, eu chorei por alguma situação do meu avô na época e tal. Fusquinha, vovô, quem lembra? Enfim, né? Meu avô, que já faleceu. E eu tava pintando minhas unhas. E aí, eu tinha passado óleo secante. E nisso, em tudo que eu chorei e tal, que eu lembrei dele, eu deixei... Eu... Eu acho que enfiei a mão sem querer achar. Na minha cabeça, eu tinha... Tinha sido alguma coisa com óleo, né? O óleo secante que tinha caído no meu olho e tal. E tinha dado aquela alergia. Aí, eu não lembro ao certo, se nesse dia do vlog, da dança, de volta aos palcos, se eu cheguei a tomar um antialérgico ou se eu passei soro e tal, eu sei que, tipo assim, que ele foi desinchando e ficou assim, normal, tranquilo. Portanto, no vlog mesmo, tem como vocês observarem, tá? Se vocês quiserem assistir pra ficar mais ligado nesse assunto, tá? Nesse ponto. E aí, eu postei o quarto vídeo que foi sobre esse assunto, especificamente sobre esse assunto, que foi o vídeo Minha Experiência com Alongamento de Cílios. Também foi um vídeo do Hashtag Little Divin Junho e eu postei no dia 8 de junho de 2017. E até então, estava tudo tranquilo. É... Pra mim, essa questão de eu ter amanhecido com o olho inchado e tal, se tinha sido por uma outra coisa, nem me passava pela cabeça, que tinha sido por conta do alongamento de cílios. E aí, eu contei a minha experiência, blá, blá, blá. Beleza. Tudo de buenas, né? Tranquilo. E aí, gente, no quinto vídeo, pra gente ter um contexto, né? Todo um contexto. E por que que eu tô comentando sobre todos esses vídeos? Porque nesses vídeos, eu comentei sobre o assunto. É... Direto ou indiretamente, ou não era um vídeo que tinha... Que era sobre isso, mas eu acabei falando sobre. E aí, o quinto vídeo é um vlog Fogueira dos Barcelos. Eu postei ele dia 21 de julho de 2017. E aí, nesse vídeo, nós tínhamos colocado de novo. E aí, eu comentei até no vídeo com vocês que eu tinha tido uma alergia e tudo mais. Porém, que eu queria saber mais a respeito pra depois comentar com vocês ao certo o que realmente tinha acontecido. E foi aí que a situação ficou realmente crítica. Se eu não me engano, nessa vez que nós fomos colocar, eu não sei se ela foi trocar, nós trocamos a cola, se foi uma cola diferente ou algo do tipo. É... Na verdade, eu acho que dessa vez que eu fui colocar, eu coloquei até com... Eu coloquei um... Um cílios diferente. Que não tem aquele negócio de volume russo, não sei o quê. É... O tamanho, essas coisas. E aí, nós fomos testar um tamanho diferente e tal. E aí, foi que a situação ficou crítica. Eu quero deixar bem claro, gente. Eu vou mostrar fotos aí pra vocês, tá? Que eu tô fazendo esse vídeo mesmo pra relatar a minha experiência já que eu comentei com vocês e o que aconteceu comigo. Então, Andresa, por que você levou esse tempo todo pra falar sobre? Porque eu queria ter certeza do que que tava acontecendo pra vir aqui falar. Porque eu não quero de forma alguma que fique aqui como se... A profissional que fez, que sempre fez comigo, tem vídeo aqui no canal. Então, ela sempre falou comigo. Quando, por exemplo, aconteceu essa situação que ficou crítica, como vocês estão vendo nas fotos, ficou... Gente, ficou... A situação ficou tão séria que eu tive que parar no hospital porque tava absurdo. E eu sempre naquela ai, não quero tirar e tal e não sei o quê. E ela sempre falou... Ela até me aconselhou, ó, usa esse colírio aqui na primeira vez e tal. E depois ela falou, não, vamos tirar porque a situação estava realmente crítica. E eu, às vezes, que ficava, ai, não quero, deixa eu ver se amanhã vai passar, que não sei o quê. Só que, gente, meus olhos pareciam que eu estava... Parecia que eu estava, sabe quando a pessoa tá com conjuntivite que fica com a vista tipo assim, com tudo ali que fica cheio de remela, grudando. Meus olhos estavam inchados, inchados, inchados demais. Parecia, se vocês repararem, aqui, ó, bem nos cílios mesmo. Não sei se isso daí é cola ou se é pus ou se é... Não sei, sinceramente, eu não sei. Mas se vocês olharem essa paradinha amarela, vocês vão ver que tá, tipo assim, demais, demais, demais. E aí, tipo assim, acabou que eu tive que ir, né? Eu comecei a tomar remédios e remédios de alergia, de não sei o quê, de não sei o que lá. Fui ao médico na emergência e a menina falou, minha filha, tipo, a menina não, né? Médica, tira isso, pelo amor de Jesus. Então, tipo assim, é muito sério. É arriscado, gente. Sei lá, de repente até dá uma coisa, sei lá, ficar cega, não sei. Então, tipo assim, eu não tive uma experiência tão agradável quanto eu gostaria depois, né? No caso. E a minha experiência até então tinha sido ok. Depois da minha segunda, no caso, da minha primeira manutenção, que eu tive, tipo assim, um indício ali do que poderia estar por vir. E como eu sempre não tinha, eu nunca fui de ter, assim, problema com alergia, eu sou uma menina, eu sou uma menina, né? Uma menina, uma menina moça. Eu tenho muita alergia, desde sempre. Eu tenho um milhão de alergias e tudo mais. Só que eu nunca tive problema com cílios postiços, nem nada do tipo. Não sei, gente. Eu acredito que tenha sido a cola, mas não posso dizer, assim, ao certo. E aí, depois disso, nós tiramos. Ah, não, vamos trocar a cola. Vamos ver se não sei o quê. E aí, aconteceu a mesma coisa e ficou do mesmo jeito. Tipo assim, ficou muito feio. Gente, eu fiquei com o rosto... Olha, olha aí pro meu rosto. Tudo bem, não tem o rosto mais fino do mundo. Só que eu fiquei com o meu rosto com tudo, gente. O nariz tava desse tamanho, tudo inchado. O meu rosto parecia... Tipo assim, parecia que tava deformado. Eu fiquei horrorosa. Eu fiquei, tipo assim... Falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo, sabe? E não vou ser hipócrita pra vocês, não. Eu sempre tentava assim, ai, não, eu vou passar soro. Aí eu ficava com um compresso, assim, de soro, que não sei o quê. Era só eu dormir. Melhorava, amenizava durante o dia que eu ficava passando soro, tomando remédio e tudo mais. Mas era só eu dormir e pronto. Acabou. No outro dia, eu amanheci assim, ó. Eu não conseguia abrir os olhos. Eu não conseguia abrir os olhos. E aí, depois disso, eu falei, é... Infelizmente, não vou me atrever a estar colocando novamente, porque é meio óbvio que vai dar merda, né? Porque a pessoa já foi parar no hospital por conta disso. Então... E às vezes, as pessoas me olhavam e falavam assim, menina, o que tá acontecendo? Porque eu, tipo assim, tava lá com os cílios gigantes, mas o olho deste tamanho aqui inchado, porque durante o dia amenizava um pouco, mas ainda ficava aquela coisa, né? E aí, o que aconteceu? Passou-se muito tempo, passou mais ou menos quase um ano, e aí eu fui em outra profissional, e eu coloquei novamente. Eu falei, cara, eu quero fazer o teste pra ver se realmente sou eu, se foi alguma coisa que aconteceu no procedimento. E não fiquei do mesmo jeito que eu fiquei, como eu mostrei nas fotos aí pra vocês. Mas eu também tive uma reação alérgica dos meus olhos ficarem muito inchados, ficarem coisas... Então eu nem demorei. Eu vou fazer ali, ó, pra ver se realmente sou eu, o que que tá acontecendo. E aí não ficou do jeito que eu fiquei há um tempo atrás, como eu mostrei nas fotos pra vocês. Mas eu também fiquei inchada, com aquela leve alergia. E aí, gente, essa é a minha saga. Eu não... Eu esperei muito tempo pra vir fazer esse vídeo, porque eu não queria que de forma alguma eu fosse injusta com alguém, ou com a profissional que me atendeu primeiramente. Mas em todo momento, ela sempre falou comigo, não, vamos tirar, vamos tentar, ou depois também vamos tirar, vamos tentar outro, não, não, não. Fui lá, ela tirou com toda atenção, com todo cuidado, todo carinho e tal. Eu que, tipo assim, sempre falava, não, vamos esperar mais um pouquinho, vou tomar um remédio, vai passar, sabe? Aquela coisa de vaidade, gente. Infelizmente. Porque se eu falar pra vocês que eu queria tirar, eu tô mentindo, né? Mas acabava tendo que tirar, porque... Enfim, né? Porque a situação ficou muito crítica. E desse vlog que eu falei pra vocês do quinto vídeo, que é o vlog da Fogueira dos Barcelos, no vlog vocês conseguem ver que eu, quando eu comecei o vlog, eu já tava praticamente sem nenhum. Eu já tava jogando muita água pra, tipo assim, pra ir soltando mesmo. Por quê? Porque eu já não tava aguentando mais e coça, coçando, 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 coçando. Então, tipo assim, eu realmente já não estava mais aguentando. Então, quando eu comecei o vlog, eu até começo no banheiro, se eu não me engano. Já tô com tudo molhado porque eu não tava nem aí mais. Eu queria mesmo que jogasse água em cima pra aliviar. Entendeu? O que que acontece? Por fim, eu falei, mano, não é pra mim, tenho alergia. A hora que aparecer uma cola hipoalérgica, antialérgica, é bem provável que eu faça o teste novamente porque eu sou dessas. Mas, é... O que eu quero passar aqui pra vocês é pra vocês tomarem cuidado. Peçam primeiro também pra fazer um teste. Sabe teste de mecha que a gente faz no cabelo quando vai tentar? Pede pra fazer, pra colocar umzinho ou dois pra ver como que vai se comportar. Entendeu? Como que vocês vão ficar, ah, se vai ficar tudo certinho, se vocês não vão ter nenhuma irritação, não vão ter nada do tipo. Porque é algo muito sério. Eu tô falando aqui rindo e tudo mais, mas quando eu vejo as fotos, você bate aquela tipo assim, menina, você tá lidando com a coisa séria, você é doida, sabe? Pra mim, é bem simples e prático usar cílios postiços. Eu sempre usei cílios postiços. Sempre. E eu sou o tipo de pessoa que se eu quiser ficar uma semana com os cílios postiços daquele grandão, tipo, uma semana ou mais, eu fico direto de buenas, tipo, com cola normal mesmo. E eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensinei a fazer o alongamento de cílios caseiro, que eu tenho feito muito. Hoje em dia eu tenho feito muito, 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 porque eu fico com ele, ó, 15 dias por aí, depois mesmo que eu tiro, porque é tipo assim, pra dar uma aliviada. Mas, eu nunca tive problema com isso. Eu sempre coloquei cílios postiços, coloco, pra mim é super de boas, entendeu? Eu coloco rápido, prático, que eu tenho a prática, então pra mim não é problema. Então eu acabei não ficando tão triste com isso, entendeu? Tipo, ah, ok, é uma coisa que eu gosto, mas que eu não, não dá, né? Não posso fazer. Então, tipo assim, beleza, mas eu tenho outros métodos, entendeu? Então, tem o meu alongamento de cílios caseiríssimo, que muitas de vocês acham que eu estou com alongamento de cílios mesmo. Sempre quando eu tô usando cílios postiços, vocês perguntam, gente, onde você fez seus cílios? Que não sei o que eu... Miga, fui eu, com os cílios... Eu mesma, tá? Cílios postiços, entendeu? Tudo bom? Então isso não é problema pra mim, então eu fui, fiquei suave. Como eu compartilhei a minha experiência com vocês usando o alongamento de cílios, que a princípio foi tudo ok, ficou no esquema, e infelizmente depois eu tive esses problemas, então agora eu estou aqui para esclarecer tudo isso com vocês e deixar vocês, assim, cientes de tudo que aconteceu, por que que eu não coloco mais e por que que eu demorei tanto tempo pra vir aqui sentar, conversar com vocês e falar. Então, galerinha, tomem cuidado, esse vídeo aí é pra ficar de alerta pra vocês, tá? Ah, e outra coisa também interessante, eu lembro que na época ela até comentou comigo, ué, mas tem... Eu também cheguei a comentar com ela, poxa, eu sou a mais lindinha, porque tipo assim, várias meninas da minha cidade começaram a fazer, né, com ela e tudo mais, e ninguém teve esse tipo de problema, né? Não que tenha chegado até mim, no caso. E eu ficava, poxa, eu sou a mais lindinha e tal, não sei o quê. E, gente, eu não estou aqui, outra coisa aqui também, não estou aqui pra falar pra você não fazer, tá? Estou te contando o que aconteceu comigo, mas eu estou aqui para alertar de uma situação de algo que aconteceu comigo. Ah, e outro detalhe também que eu lembrei, quando eu fui retirar, que tinha dado ruim, eu lembro que ardeu muito, muito, muito. Teve uma vez que ardeu assim, demais, 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 demais pra tirar. Ardeu muito mesmo, não sei se é assim, se é o normal, ou se era porque também já estava muito tenso. Bom, não sei se a minha situação já estava muito crítica. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado e entendido todo esse rolê, espero que não tenha ficado confuso, mas basicamente é isso. Se por um acaso alguém souber aí de uma cola antialérgica, né, hipoalérgica, deixe aqui nos comentários, deixe aqui a sua experiência, se você já colocou, se você tem intenção de colocar alongamento de cílios, deixe aqui nos comentários, que aí nós podemos conversar um pouquinho mais a respeito. E é isso aí, por hora é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!